Põe o cachorro no quintal que as cenas agora vai ser forte, muito forte Provocante Olha gente, vai vendo, assim ficou o suan com mandioca, tipo vaca tolada Para acompanhar, feijãozinho fresquinho, lembra muito uma feijoada bem temperadinha Um arrozinho branco e o que não pode faltar, um acompanhamento Não, cerveja não Minha esposa com certeza que cozinhou, a cerveja é um cumprimento Gente, boa noite para vocês Boa noite, ficam com Deus Bom sabadão Desculpa, eu queria assinhar vocês Aí ó, agora vamos jantar moçada, tá na hora